A bola rolou lá no Antônio Ascioli para a Atlético e Cuiabá, que não saíram do zero no duelo entre os dois piores times do Brasileirão. Foi um 0x0 com cara de 0x0. E não é que esse torcedor estava sozinho, não. A torcida atleticana até que compareceu ao Antônio Ascioli. Mas não eram todos que estavam esperançosos, não. Matematicamente não, mas tecnicamente é, já está rebaixado há muito tempo, né. Só que a gente não tem nada, a gente vem para o jogo, né. Eu sou um atleticano, né. O importante é isso. Quem teve motivos para sorrir, ou melhor, para chorar, foi o Dragolino, que se emocionou ao receber essa homenagem do seu Durval. Um presente para o Dragolino, feito com muito amor e carinho. E o que é, hein? É um tapete bordado, sem sentar a mão, a face dele. Eu só tenho que agradecer esse presente, que é um reconhecimento. Obrigado, de coração mesmo. Fico muito feliz aqui. Vou aguardar com muito carinho mesmo. Já outros torcedores queriam de presente mesmo, eram gols. 2x0, segundo tempo, dois gols. Atlético! Mas apesar da vibração da torcedora, o jogo teve poucas oportunidades de gol, tanto para o Atlético, quanto para o Cuiabá. E ficou tudo como começou. 0x0 no placar, Atlético em vigésimo e o Cuiabá na penúltima colocação. E nas arquibancadas, um misto de conformação e também de desânimo. Vergonhoso. Por quê? Não é que é isso, é dentro de casa, com um time que está rebaixado também. Eu acho que o Atlético tem que ter vergonha desse resultado. Não consegue cruzar, não consegue chutar, não toca direito. Aí é triste, né? Porque a gente vem, paga estádio, paga estacionamento lá fora. Para ver o time jogar mal assim, aí é triste, né? Não tem como, nós temos que aceitar a realidade. Ano que vem, voltar com força ano que vem. Então, nesse ano é jogar pela dignidade? Jogar, começar a sair lá da lanterna e terminar com a dignidade lá em cima. É a revolta dos torcedores e com razão, né, Stephanie? Apesar que assim, o time acabou que já entregou e já sabe que está na Série B ano que vem, então às vezes a galera está jogando por jogar.